A Covid-19 continua a trazer efeitos negativos à comunidade de pessoas com deficiência, com destaque para o desemprego. É o caso de António Safrão. Ele ressente-se dos malefícios desta pandemia. Se não tivesse sido corona, provavelmente estivesse integrado num clube qualquer. Provavelmente. Eu tenho estado a dar uma certa assessoria a alguns treinadores, a alguns clubes por onde eu já passei. Eles têm uma certa questão técnica, ou mesmo não técnica, mas desportiva. Entram em contato comigo, conversamos e, mesmo agora, só não vou dizer o que é, há um clube que me pediu para que elaborasse um projeto. Eles estão fazendo um trabalho para... como é que é? Revitalizar o clube. António Safrão é treinador de futebol. Ele apoia-se em canadianas para a sua locomoção. Mas considera que esta condição não impossibilita de exercer qualquer trabalho. Não é o problema da mobilidade que interfere na minha capacidade intelectual. Não vejo eu nenhum impedimento das canadianas. Entanto que, se eu ando, eu falo, eu como, só não corro. Mesmo que as canadianas fossem imprescindíveis para mim. A minha mente não usa canadianas. A minha vista não usa canadiana. A minha boca não usa canadiana. As minhas mãos não usam canadianas. Daí que eu não vejo, sinceramente, nenhuma razão. Eu desafio as pessoas a provarem-me o contrário. E qual é a forma de me provar o contrário? Me darem uma oportunidade. Porque se eu estiver a trabalhar, estaria a ser útil para mim e útil para a minha saúde. Estarei a ser útil também para a minha família. Com passagem por clubes de diversos escalões, com destaque para o campeonato nacional, Safrão menciona Oscar Tabarés, selecionador do Uruguai, como um exemplo de superação. Está ali o treinador do Uruguai, como é que anda? Para não citar outros. É um exemplo flagrante que todo mundo acompanha. E em que lugar do rei que é Uruguai? E em que lugar do rei que é Uruguai?